Obrigada! Obrigada Guijó! E agora mesmo para terminarmos também em beleza vamos cantar os contentouros Toda a gente conhece a música, não é? A carga pronta e metida nos contentouros Adeus aos meus amores que me voam Para onde? Para onde? Muito bem! E essas homens, é a última pessoal! A carga pronta e metida nos contentouros Adeus aos meus amores que me voam E as famílias que levam Para outro mundo É uma escolha que se faz O passado foi lá atrás A carga pronta e metida nos contentouros Adeus aos meus amores que me voam Para outro mundo No bom noturno, no cargueiro espacial Não voa nada mal e só me voam Meu espaço profundo pois Estarão todas as coisas Os demais e os motores E numa força invencível Nesta cidade unha tal Não vou nada mal 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 Eu preciso ter tudo um caco de trevas De novo a dor e ela me perder No outro mundo Voltar o zero no planeta distante Memória dilupando a ver O outro mundo É uma escolha do que te faz O passado foi lá atrás E nasce de novo o dia Desta nave de noel Um pouco de fé 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 E um pouco de fé E um pouco de fé 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 Obrigado Obrigado, Cristão Por esta noite fantástica Espero que tenham gostado Até uma próxima, se Deus quiser Tchau Obrigada Boa noite Tchau 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 Tchau